Aqueles olhos verdes, translúcidos, serenos, Parecem dois a menos pedaços do ar. Mas tem a miragem, profunda do oceano, E trazem todo engano, das procelas do mar. Aqueles olhos verdes, que inspiram tanta calma, Entraram em minha alma, encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes, pegaram-me tristeza, Deixando minha crueza, de tão infeliz amor. Aqueles olhos verdes, que inspiram tanta calma, Entraram em minha alma, encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes, pegaram-me tristeza, Deixando minha crueza, de tão infeliz amor. Aqueles olhos tristes, pegaram-me tristeza, de tão infeliz amor.